Camila, o que fala nessa matéria, o que aconteceu? Fala pra gente aí. Arthur, na verdade, essa matéria é a cobertura do depoimento do ex-governador Silval Barbosa, que ocorreu ontem à tarde na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A juíza responsável, titular da vara, é a Selma Ruda, e ela está coletando esses depoimentos, inclusive Silval Barbosa, no momento em que foi beneficiado pela prisão domiciliar, que ele não está mais atrás das grades, como se diz, ele já está hoje em prisão domiciliar. E por meio do que? Ele prometeu colaborar com a justiça, entregar os demais ali comparses que participaram do esquema criminoso de corrupção durante o governo do mesmo, e também devolveu ali uma quantia, aproximadamente 50 milhões de reais, que ele assumiu ter retirado do erário público, retirado do patrimônio público, né? Acabou ali cometendo um crime. Então, Arthur, é isso, é sobre o depoimento dele que aconteceu ontem, referente à segunda fase, a Operação Sodoma 2, como você disse, e nós vamos ver agora, reportagem de Márcia Pache, ele fez várias revelações, vale a pena conferir. Vamos ver então, bebê, põe no ponto, comandante? Dá play. Durante o depoimento, o ex-governador de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, respondeu a todas as perguntas da juíza Selma Rosane Santos Arruda, da Sétima Vara Criminal. Quando perguntado se havia no governo do Estado uma operação criminosa instalada e se ele seria o chefe dessa organização, Silval respondeu positivamente. Silval disse ainda que nenhum secretário de Estado do seu governo foi obrigado a participar de qualquer esquema criminoso e que nunca tratou nada com o adjunto, somente com os secretários e também nunca coagiu ou pediu que coagisse qualquer empresário. Usando as palavras de Silval, tanto os secretários quanto os empresários participaram dos esquemas porque levariam vantagem. Segundo Silval, o ex-secretário de administração, César Zílio, passava para ele em seu gabinete, no Palácio Paiaguas, a quantia de 240 mil reais, de quase 500 mil de propina paga pela empresa. Então, o César Zílio era deliberado, ele não tinha só 30%, como ele fala aqui, afirma, não é verdade. Ele me passava, o que ele me passava era esse valor, ele não me prestava contas ou dizia que tinha passado tanto para fulano, para beltrano, nada, nunca falou sobre isso. Ah, eu passo mais isso para outros, para outros. Não falou, se ele passava, eu também não sei. Silval Barbosa falou também sobre a participação do ex-deputado estadual José Riva, o ex-prefeito de Várzea Grande, o Alas Guimarães, do PMDB, no esquema criminoso. A partir de final de 2013, o deputado José Riva me procurou, dizendo que tinha uma empresa ou algumas empresas que teria, que sabendo que estava dando problema no contrato, e que ele também tinha interesse nesse contrato, ele me procurou dizendo que tinha uma empresa para operar esses consignados. E ele, o Riva, ele vinha e vinha com força, com força de presidente da Assembleia, com força política, e cobrava duro o que gostaria de pôr uma empresa para operar esses consignados. O Alas é uma pessoa que era um amigo, deputado, é um amigo, ou era um amigo, deputado estadual, já conhecia ele de outras eleições, era do meu partido, o PMDB, na época. Ele chegou um dia no meu gabinete, falando especificamente da campanha em 2012. Ele era deputado estadual, estava concorrendo a prefeito da cidade de Várzea Grande. Ele chegou e me relatou uma situação. Governador, eu sei que a campanha é difícil, o senhor tem ajudado o partido, tem ajudado em todo o estado de Mato Grosso, mas a cidade de Várzea Grande é o segundo maior polo. É importante nós ganharmos esta eleição. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o senhor está indo no meu palanque, está sendo importante ao seu apoio, está ostensivamente claro isso para mim, mas eu preciso de uma ajuda financeira para me concluir a minha campanha. Silval Barbosa entregou a participação do filho, Rodrigo Barbosa, em esquema criminoso envolvendo a empresa Webtec. A propina teria sido de 400 mil reais. Ao citar irregularidades no contrato com a Webtec, Silval admitiu que Rodrigo teria recebido vantagem financeira da empresa, no entanto, nega ter sido beneficiado pelo repasse. Já bem depois que eu deixei o governo, eu tomei conhecimento que o Pedro Elias passava parte desse recurso para o meu filho Rodrigo. E o Rodrigo, falei com ele, ele de fato confirmou para mim que nesse caso pontual, ele recebeu do Cesarzinho. É aqui no qual ele está respondendo esse processo. Obrigado, Márcia. O interessante é que na hora que o ex-governador Silval fala da amizade dele com o Alas Guimarães, ele meio que esboça um sorriso na hora que ele diz assim, não sei se é amigo ainda, nessas horas a gente vai ver, porque citou o nome do Alas ali, que pediu dinheiro para a campanha, mas não via a sequência. O que será que aconteceu? Será que esse dinheiro era oriundo de corrupção? Será que o Alas recebeu esse dinheiro? Será que o Alas prestou conta desse dinheiro na campanha dele? Então, acho que vem muito mais informação aí sobre essa Operação Sodoma. Obrigado. Obrigado.